...do gado, atravessando o rio, a baba dos cansados, afogando a volta, a manha de quem berra, num capão de mato, e o braço de quem cerca, repontando a tropa. Agarre amigo laço, enquanto o moito vivo... Troféu Senado Sul 2019, o Oscar da Expo Inter, aqui na Associação Lepodina Juvenil. Eu converso com Aníbal Camps, ele que vai receber o prêmio Destaque na categoria Produtor Rural. Senhor Aníbal, conte-nos um pouco sobre o que o senhor trabalha na sua fazenda, e como o Senado Sul, como o Senado ajudou a contribuir para o crescimento. Eu sou produtor de... eu tenho pecuária e agricultura, soja e arroz. E o Senado me ajuda muito porque meus empregados participam dos diversos cursos que tem durante o ano lá, e aí vão aprimorando as suas atividades, participam, e eu colaboro também. Às vezes tem curso lá na estância, e assim que a gente... essa é a contribuição do Senado, tá? E um recado para todos esses funcionários, colaboradores que fizeram essa premiação, o senhor vira aqui e representa a eles. Que continuam nos ajudando, que são colaboradores, que continuam nos contribuindo, ajudando lá na produção da estância lá, tá certo? Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, boa noite. Sous-titrage Société Radio-Canada